Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda É o bicho Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Na moral, tá? E aí, Bruninho, bicho? Caralho, moleque Ela veio toda santinha Não sabe da maldade, na moral Na moral, tá? Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um braço Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um braço Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um braço Ah, veio com sorrisinho Diz que eu sou tão legal Nem sabe a maldade, tá? Nem sabe a maldade Depois vou te dar um braço Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um braço É o bicho É o bicho Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito DJ Bruninho, DJ É o bicho mais pesado Que o lutador de sumô Ela veio toda santinha Não sabe da maldade, na moral Eu vou dar tapa na tua bunda Nem sabe a maldade, tá? Nem sabe a maldade Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um braço Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um braço Ah, veio com sorrisinho Diz que eu sou tão legal Nem sabe a maldade tá, nem sabe a maldade Depois vou te dar um brau Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um brau Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um brau DJ Bruno e o BJ Tudo mais pesado que lutador de sumô e cachorro